Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Esse, na verdade, é o problema mais grave das pessoas pararem de passear com os cães. Por quê? Elas começam e elas não ensinam dentro de casa, elas acham que é simplesmente colocar uma guia, colocar um peitoral, colocar o que for e sair pra rua. Então, quando ela sai pra rua, ela tem aquele choque, porque ela fala, caramba, não é do jeito que eu achei que seria. E aí, isso causa um estresse muito grande na pessoa, ela para de passear. Então, essa cachorra, ela entende que o passeio é do jeito dela. No seu caso, Dani, o que eu faria, cara? Eu começaria um processo dentro do ambiente controlado, se houver um ambiente controlado pra você dentro dessa casa, que pelo que você tá falando é completamente difícil, e individual. Por quê? Você precisa ensinar essa cachorra o que ela deve fazer no momento de passeio pra depois você expor ela a algo difícil. Por quê? Nesse momento, quando você expõe muita coisa pra ela, é a mesma coisa... Eu tava conversando no final de semana com uma... Na verdade, com a esposa de um amigo. E, meu, ela pega um livro de 500 páginas, ela lê em quatro dias. Se eu pegar um livro de 500 páginas, eu vou demorar o ano inteiro pra ler. Então, o que acaba acontecendo? Ela tem a pegada, ela sabe como ler, ela faz o negócio, ela gosta, ela já aprendeu. Eu não. Então, o que eu tenho que começar a fazer? Eu tenho que começar a ler livro de 20 páginas, 30 páginas, 50 páginas, 100 páginas, até eu chegar num livro de 500. Mas pra eu chegar nela, vai demorar. Por quê? Ela já tem a manha do negócio. É a mesma coisa com o cachorro. Você precisa ir aos poucos. E ela quer atacar todos os cachorros na rua. Tá vendo? É tudo errado. Tudo errado. Quando você começa com um cachorro assim, e aí, de já levar pra rua, o cachorro vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Por quê? Não foi ensinado nada anteriormente. Tá? Então, pensaria em um processo de tipo... Você vai ver pra ela. Você vai acabar analisando e vai falar pra ela assim, ó, vamos fazer um esquema diferente. Sei lá, duas vezes eu faço treino e duas vezes eu levo passear. Ou então a gente divide. Eu treino meia hora e passeio meia hora porque você vai continuar dando gasto de energia pra ela. Tanto físico quanto mental. O treinamento, nesse momento, ele entra bastante como gasto de energia. Tá? Tanto físico quanto mental. 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 A CIDADE NO BRASIL